Anne Frank celebraria esta quarta-feira, 12 de junho, 90 anos. O artista e antiquário Ryan Cooper aproveita a efeméride para entregar ao Museu do Holocausto do Washington a correspondência que recebeu do pai da jovem Otto Frank nos anos 70. Cooper quer partilhar as cartas para que as pessoas possam ter uma compreensão mais profunda do pai e da própria Anne Frank, cujo famoso diário da Segunda Guerra Mundial é considerado uma das obras mais importantes do século XX. Conhecemos-nos em 1973. Escrevi-lhe algumas cartas, mas antes disso. Vivemos experiências muito interessantes. Inclusive, ele deixa-me ver o diário original da Anne. O diário de Anne Frank conta o quotidiano de um grupo de judeus que viveu escondido num sótão entre 1942 e 1944, durante a ocupação nazi da Holanda, Quando o grupo foi descoberto, todos foram levados para os campos de concentração. Anne, a mãe e uma irmã acabariam por morrer. O pai, Otto Frank, foi o único membro da família que sobreviveu. Assistiu à libertação do campo de Auschwitz pelo exército soviético e, depois da guerra, dedicou todo o seu tempo a falar sobre as atrocidades do Holocausto e fez publicar os textos da filha que o mundo veio a conhecer como o diário de Anne Frank. Ele dedicou-se a explicar o Holocausto, não tanto a falar sobre o Holocausto, mas sobre tolerância e humanidade. Tinha muita esperança nos jovens e retirava a inspiração das cartas que recebia, na maior parte dos casos, de jovens. O museu promete disponibilizar online a coleção de Cooper. E aí E aí E aí E aí